O golpe de 2016 produziu retrocessos políticos e sociais. A mortalidade infantil cresceu. A fome voltou. O desemprego bate a porta de 14 milhões de pessoas. O patrimônio dos brasileiros está sendo vendido. A soberania nacional está ameaçada. O pré-sal que nós descobrimos corre muito risco. Para reverter tudo isso, é preciso lutar todos os dias. Esse golpe que inviabilizou o desenvolvimento econômico e social dos estados, aqui em Minas, principalmente, onde o cerco foi mais forte, tem inviabilizado o estado de Minas. Só não é pior do que o cerco contra o povo brasileiro. É esse golpe que vamos enfrentar juntos aqui, até porque os principais protagonistas do golpe estão aqui. Os dois representam a elite do atraso. Vamos derrotá-los mais uma vez. Minas é a trincheira da resistência democrática, porque Minas é a síntese do Brasil. Minha candidatura e a de Lula são a esperança de um Brasil mais justo e menos desigual. Minha candidatura e a de Lula são em defesa do nosso povo e das conquistas dos nossos governos, e por maiores avanços. Nossa resistência é em defesa da democracia e contra o estado de exceção que persegue Lula, condenando-o injustamente. Querem impedir que Lula, um inocente, seja eleito presidente da república, mesmo sendo o desejo da grande maioria dos brasileiros. Mas sairemos vitoriosos nas urnas. Com Lula presidente, Agradecimentos. 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 Obrigado.